Música Chegamos ontem aqui em São Paulo, começamos a treinar hoje aqui no ginásio de Ibirapuera, a quadra está em boas condições, as meninas se adaptaram super bem a essas condições que a gente vai jogar a partir de sexta-feira, e contamos com a presença de todo mundo para estar aqui no Ibirapuera, apoiando o time Brasil BRB, em busca da classificação do grupo mundial. Primeiro treino, umidade alta, mas aqui é Brasil, vamos! A quadra está boa, está úmida assim, mas foi bem bom o treino, gostei bastante, me senti bem, a bola também fica mais pesadinha, e é isso, prepara-me! Música Bem demais, conhecendo aqui o ginásio do Ibirapuera, e eu vim com 12 anos, ver vôlei, e me inspirou para estar aqui hoje jogando uma Billie Jean King Cup. Cadê a ropa? Música 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 Música